Se assustaram muito. Os maiores sustos em live. Em live. 14. Alô, TZK, tem que fazer mais compilado desse que a gente gosta de assistir, hein? É muito maneiro. Coloca a gente. Coloca a gente. Vamos lá. Esquerda ali, esquerda, esquerda. Tá na mesa. Pega ali, tá na esquerda ali, esquerda. Nossa, credo. Credo. O jogo clona a voz. Caralho, velho. Nossa, que susto, velho. Na moral. Ai, fiquei com medo. Nossa, aí. Deu, pedido. Fica me apressando. Me dá ansiedade, tá ligado? Não gosto dessas coisas, não. Tá na ordem certa agora, gente. O que eu tenho que fazer agora, gente? Desligou o PC, tá ligado? A gente poderia jogar um jogo desse aí. Nossa, menina. Infelizmente, a menina faleceu. Faleceu, mas passa bem. Nossa, eu tomei uns sustinhos nesse daí. Oh, eu quero muito que saia o 4. Quanto será que vai sair? Mano, que susto, cara. Por que que eu quero? A pedra, ela faz tudo praticamente aqui, né? O Bistecone. Tem que voltar pela pedra. Ela escuta, ela escuta o quê? Preparou pro grito, né, galera? Ei, senhora! Ei! 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 Esse daí não é um IC? Eu acho que é. O tubarão, não é? Eu acho que é, não é? Ah, esse foi suave, por enquanto. Ah, esse foi tranquilo. Esse foi tranquilo. Não, aquele ali foi muito tranquilo. Aí é tenso, hein? Pelo primeiro, não. Pelo Pico. Nossa! Nossa! Sustei à toa, mano. Sustei à toa. Ah, guys. Porra, é verdade, velho. Não, 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 não. Pior que eu acho. Eita porra! Tem alguém nessa porra aí, caralho? Maneirinho esses jogos, cara. Com estética de Play 1 e Play 2. Por que o povo faz isso, né? Tipo, não entre, não vá. Aí o povo vai e entra nos bagulhos. Irmão, foi um barulho muito ruim. Parecia que tinha sido a minha casa, mano. Que susto, velho. Ah, a gente poderia jogar esse daí com a galera. Ah, mas eu acho que esse não dá pra jogar com mais de uma pessoa. Qual é esse? Esse daí, pô, eu acho que daria... É aqueles das historinhas? Ah, é daquele cara japonesse que faz? Aquele cara de... Mas esse daqui é aqueles que você tem que ir. Aí você tem que ver as anomalias. E aí você tem que passar. Do trem, não é? Esse do trem. É esse do trem, né? Só que esse daqui é outro. Eu não sei se eu consigo jogar, né? Ah, mas eu acho que... É, tem que testar. Tem que testar. Primeira pessoa fica complicado pra mim. Eu voltei pro zero, mano. O zero. O calhango. Oxi! O que que é isso? Tadala! 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 Nossa, olha o tamanho do bagulho... Será que é de ouro de verdade? Deve ser, mano. Cordão, vocês viram? Deve ser. Olha que maneiro. Ele nem viu. Suave. Aí é foda. Ah, agora falta o monstrão. Caraca. Caraca, mano. Caraca, mano. Nossa! Aí é penso. Ai, aí dá agonia. Ai, eu odeio esses bagulho de perseguição. Aí dá agonia. Não, aí dá agonia. Nossa, deu um nível. Aí, aí dá agonia. Aí dá agonia. Agonia demais. Ai, sem condições, gente. Não tem como não. Nossa! Nossa! Você tá maluco. Não, você tá maluco. O óculos camufla ele? Deixa eu ver. Ele tá jogando Roblox. É Roblox? Parece muito. Meu Deus. É, eu acho que é Roblox. Será que é? Não, não é. Não era? Mas não vai aparecer muito, gente. Timer. Timerzinho. Silêncio, chat. Bom, é pizzaria. Nossa! O cara virou um Mickey. Eu tô trancado numa sala sozinha, ó. E ela não ouve. Ela não ouve. O timing. Mas ela abre porta, né, guys? É, ela não ouve, mas ela abre porta, é verdade. Nossa! Nossa, cuzão. As ideias... Jéssica, Jéssica, hein, Jéssica? O que é isso? Eu sou seu pai, caralho. Ave marida. Não, 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 não. Jéssica, por favor, eu sou seu pai. Vai, caralho. Mano, porra! Essa geração Tik Tok, meu irmão. Vai se fuder, porra. Do nada. Eita, bomba da peste do menu. Alô. Nossa! Puxa! 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 Beleza, ligamos um, e aí? Será que eu tenho que ir lá de novo? Não soltam? Bora lá, né? Esse jogo usa muita agonia, mano. Puxa! Puxa para mijar, que eu vou ali me limpar, tá? Troca minha pueta. Troca minha pueta. Ah, ok. Ô, esse jogo era muito bom, cara. Ô, saudades, esse jogo vai ter várias atualizações. Esse jogo é muito bom. Deveria ter, tipo... Vários demônios, várias atualizações, muito duro. E outra, tipo assim, fazer outros, como é o nome? Necrotérios. Ah, sim, com certeza. Ao redor dos lugares. Imagina, ó. Nossa, a ideia é boa. Um necrotério, só que, tipo assim, há 50 anos atrás. Sim. Um necrotério, tipo, futurista. Sim. Só que com a mesma temática de, tipo, necrotério. Ô, daria bom demais. Outros mapas, né? Outro mapa, exatamente. Outras situações, exatamente isso. Eu tô no parquinho de criança do Capeta. Ah, eu tava aí. Eu tava aí. Vai para a direção do Glowstick, por favor. Ah, eu tava aí. Ai, cara, eu não estou fazendo isso. Ah, eu tô batendo. Ó, batendo, tá batendo. Oh, oh, oh. Ô, Gal. Que isso? Não, não, que isso? Parou, parou, parou. Parou, parou. 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 Esse jogo dá um cagaço, tá? Parou, parou. Eu não vou... Pé, ó, ela falou no meu ouvidinho, velho. Ah, adoro de minha cara. O Rimei saiu correndo. O vídeo... Não, o vídeo tudo em minha, mano. Que a galera entrou no quarto dele e ele falou, vem aqui agora, meu, que eu feidei. Oi. Oi, Déssica. Ó, tchau. Agora que eu queria me feidar. Você deu um lugar errado, caramba. Você viu? Super. Olha lá, mulas. Tem muito... Sério? Abre a janela. Tá. Eu só lembro da carinha dele. Quando ele caiu lá no bagulho da... Da Red Bull, a carinha dele. Nooooss, ele achou que ele tinha morrido, coitado. Acabando. Deixa eu ver agora. É pra cá? Ai, ai, tá bom. Não, eu não me assustei. Eu só gritei pra dar uma emoção na gameplay. Ai, caçalho. Caçalho. Eu já tinha visto já, rapaziada. Agora é só botar a fita. Oxe, o que rolou? Caraca, velho. Ai, foi um donation. Ah, foi um donation. Eu escutei nessa porra, caraca. Pô, esse jogo tá cagado também. O jogo da mina atrás da porta. Tá meio fraquinho mesmo? Não, tá fra... Meio não, tá muito fraquinho. Tá bem vazão mesmo. Que que é isso, cara? Pô, eu me caguei nesse jogo aí. Ah! Tá fraquinho, definitivamente, gente. Pô, a cena daquela mina que persegue você. Você tá maluco. Mas esse lado não parece que é assim. É isso, pessoas! Link do canal TZK aqui. Saudades nos jogos de terror. Oh, muito bom, hein? Muito bom. E, ó, aproveitando que a temática é terror, olha aqui, ó, fanarts nossas. Obrigado, gente. Quem mandou? Tamo junto demais. Mande fanarts lá no nosso Discord. Que tchau! Transcrição e Legendas por Quintal